É manhã de sábado, 26 de março de 2022, você está na ZYX504262, Rádio Onda Oeste 100,3 FM, Piuí, Minas Gerais. Dicas, entretenimento, empoderamento feminino, entrevistas e bate-papo. Começa agora o programa Mulheres. Bom dia, bom dia, com alegria e gratidão, né? Gente, que dia lindo! Eu acordei tão cedinho, preparei meu café da manhã e a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? A gente tem muito que agradecer, muito mais, né? A agradecer até do que pedir, às vezes a gente esquece disso, né? Então que Deus abençoe nosso dia, hoje é sábado, a gente está começando aí mais um fim de semana. E eu quero que você fique à vontade para surfar, para apreciar as ondas da melhor onda do estado de Minas Gerais. Muito prazer, sou Simone Oliveira. Estamos ao vivo aí, através das nossas plataformas digitais, com o nosso programa Mulheres, né? Programa Mulheres que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã. É um projeto da Onda Oeste FM que visa ajudar mulheres no âmbito social, pessoal e também profissional. A gente traz temas relevantes, buscando através das entrevistadas, levar mais conhecimento aí para as mulheres de plantão. E para que elas possam também compartilhar o que elas veem e ouvem aqui. Que possamos nos tornar seres humanos melhores todos os dias e assim contribuir para a evolução do mundo, para o mundo melhor. Não é isso, gente? E olha, para o programa Mulheres deste sábado, eu fiz uma... Eu pensei e eu, ao mesmo tempo, lutei contra essa vontade de abordar este tema. Porque em pleno século XXI, eu falei, Simone, não. Nós não vamos falar disso, né? Mas os dados, eles são assim... Eles não me deixaram fugir disso. E eu achei, assim, muito relevante convidar duas mulheres para conversar comigo, para compartilhar comigo e com vocês experiências. E a gente vai debater aqui as nossas ideias. Dia 21 de março foi comemorado Dia Internacional pela Eliminação, gente. Eliminação da discriminação racial. E, para isso, eu trouxe duas lindas mulheres que estão aqui já posicionadas para conversar comigo. Eu vou dar boas-vindas para elas já já. Mas antes, eu quero falar para você que está me ouvindo aí do outro lado o que é discriminação racial e como ela se apresenta no dia a dia. A discriminação racial é um tema que está em alta nos últimos anos. Amplamente debatido em universidades e redes sociais, essa forma de discriminação está cada vez mais sendo compreendida pelos brasileiros. Entretanto, ainda há muito o que dizer sobre este assunto. Para você que nos acompanha, compartilhe conosco sua opinião e experiência com discriminação racial. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Ou mesmo, faça a sua pergunta para as nossas convidadas pelo 37998661003. E para falar comigo sobre o Dia Internacional pela Eliminação, a gente vai conversar sobre discriminação racial. Está aqui à minha frente a Viviane e também a Diana. A Diana Araújo, todo mundo conhece. A cantora Diana Araújo, Viviane Nunes também, todo mundo conhece. Advogada Viviane Nunes, boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindas aqui ao programa Mulheres, ao estúdio da rádio Onda Oeste. E para mim, é um prazer estar diante de duas mulheres tão lindas e que toparam conversar comigo nesta linda manhã de sábado. Bom dia para você, Viviane. Bom dia, eu que agradeço o convite para falar de um tema muito relevante que tocou minha vida desde sempre. Então, será um prazer dividir com vocês esse momento. O prazer será todo nosso, viu? Seja muito bem-vinda e obrigado por atender o meu convite. É sempre à disposição. Muito obrigada. Diana, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Simone. Muito obrigada. Eu também agradeço pelo convite. Por falar desse tema, né? Tem que ser abordado e tratado todos os dias, sim. Com certeza. Vai ser uma manhã de grande proveito, né? E nós vamos compartilhar aí com todo mundo que está nos ouvindo e também nos vendo. O nosso intuito aqui não é de forma nenhuma agredir quem já agiu com preconceito, quem já agiu com discriminação. E sim levar essas pessoas a repensarem suas atitudes, né? E transferirem para outras pessoas atitudes melhores, né? Com vocês e com todo mundo. Vou fazer aqui uma breve biografia de vocês. E aí, daqui a pouquinho a gente começa já oficialmente nosso programa Mulheres, tá? Daiana Araújo, Daiana Lúcia de Araújo. A Daiana Araújo é casada com João Paulo. Filha caçula de Sebastião Rafael de Araújo. Simão Araújo, para sempre em nossos corações, não é? Saudoso Simão. E Maria Lúcia de Araújo. Tem 33 anos. Canta profissionalmente há aproximadamente 5 anos. Eu jurava que era muito mais. E está encarando o desafio de aprender a linda profissão de locutora. Sim. Bem-vinda ao ramo. Você vai ser muito feliz nessa profissão, com certeza. E ela também é mãe de pet, por enquanto. Sim, mãe de pet. Esse povo, mãe de pet. Viviane Nunes de Paula é nascida em Piuí, formada pela FASP, a advogada militante em Piuí. Trabalhou por 3 anos no Núcleo de Assistência Jurídica da FASP, em Piuí. É especialista em Direito Processual, né Vivi? Isso. E pós-graduanda em Direito Empresarial. Ela também atua na área do agronegócio há mais de 6 anos e assumiu como secretária-geral adjunta da UAB. Exato. É isso, meninas? É isso. Filha de Lourival de Paula, acabou de vencer um câncer. Graças. Glória a Deus. E de Daisy Nunes de Paula, irmã do Leandro Nunes, policial civil, e da Lidiane Nunes, fotógrafa. Exato. Seus irmãos também são super conhecidos, assim como a família, né? Eu tô diante de duas mulheres muito conhecidas aqui na cidade. Agora eu pediria a vocês duas pra deixarem, né? Você primeiro, Viviane, e depois a Dayana. Os contatos de vocês, né? Profissionalmente falando. A galera que vai acompanhar vocês hoje. Depois, talvez gostaria de segui-las nas redes sociais. Ou às vezes até de compartilhar, né? Alguma experiência lá no direct. Vocês podem, se quiserem, claro. Deixar também aí as redes sociais de vocês. O meu Instagram é Viviane Nunes, é Vivi Nunes, ADV. É só me procurar lá, Vivi Nunes, que vai aparecer. Se alguém precisar de algum auxílio também, no meu Facebook também é Vivi Nunes. E se alguém precisar de uma orientação jurídica, eu vou deixar meu WhatsApp. Por favor, faça isso. 9-9801-6153. Vou repetir? 9-9801-6153. A Viviane vai mandar pra mim agora no WhatsApp os contatos dela também? Qualquer coisa, vocês me chamam aqui no WhatsApp da Rádio Andoeste, que eu passo pra vocês. Agora você, Dayane. Olha, nas redes sociais, no Instagram, tá como DadaSZ. E Facebook, Dayana Araújo. Contato, né? 379-9962-8159. Que também é o WhatsApp. Certo, vou repetir? Ó, 379-9962-8159. Você faz shows, né? Sim, tô iniciando aí meus showzinhos. Locais abertos, fechados. Locais abertos, fechados. Peças familiares. Sim, casamento também. Ai, gente. Temos uma cantora aqui. Responsabilidade. Ela se faz maior ainda, né, Vivi? Ô, gente. Aqui já tá rolando uma intimidade, né? A Dayana já virou Dai, a Viviane já virou Vivi. E vamos assim nesse climinha. Mas antes de começarmos, vamos pra conscientizar ainda mais as pessoas que estão aí nos acompanhando a respeito da origem, né, desse dia. Simone, por que você chegou aí no dia 21 de março? Porque logo, né, agora, essa semana que passou, nós passamos aí pelo dia 21 de março. E a data é conhecida por ser o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. É um marco na batalha pelas conquistas de direitos sociais para a população negra. A data foi instituída pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em memória a 69 vítimas fatais, fatais, do massacre de Sharpeville. Ocorrido em 1966, não tá tão distante a data, né, quando você fala de data, 66, e isso foi na África do Sul, né? Aí eu quero compartilhar com vocês também, gente, em meio ao Apartheid, 20 mil pessoas negras protestavam pacificamente contra a instituição da Lei do Passo. O que é que é essa lei, Simone? Essa lei, gente, ela previa a obrigatoriedade de negros, olha a aberração, né, portarem cartões de identificação, nos quais constavam os locais aonde eles poderiam ir ou não, né? Mas eles estavam lá protestando pacificamente, quando tropas do exército local começaram a atirar contra os manifestantes, 186 pessoas ficaram feridas após o massacre. A gente não pode deixar de lembrar essa data e trazemos algumas reflexões, uma vez que o combate à discriminação racial também é uma de nossas premissas. Tem que ser sempre, né? Apesar de eu ter falado aí no início do programa, falei com vocês em off e falei também ontem, quando falei, convidei o pessoal para assistir, para acompanhar o programa. Como assim, né? Em pleno século XXI, a gente ter um programa de rádio no amanhã de sábado para falar sobre isso, mas os dados são tão gritantes, né, que chega a chocar com a ideia de que em século XXI, discriminação racial ainda hoje há? Sim, ainda há, não é? É para isso que eu trouxe vocês aqui. Sejam muito bem-vindas ao programa Mulheres. Viviane, começar com você, você já teve alguma experiência com discriminação racial? Negativo, né? Porque não pode haver nada de positivo, não. Assim, eu vou começar com... Todo mundo começa lá no colégio, né? Bem no colégio, enfim. Tá me ouvindo? Tô, tô sim. Beleza. Minha mãe, para facilitar a vida, ela sempre manteve o nosso cabelo mais curtinho, né? Porque o cabelo, a gente tem mania de falar cabelo ruim, não cabelo crespo, né? É, eu não falo isso, mas eu já ouvi, assim, cabelo ruim. Todo mundo falasse, o cabelo é ruim. Não, meu cabelo é crespo. Sim, é uma característica dele. Exatamente. Quando eu estava no colégio, eu decidi deixar o cabelo crescer. E eu usava um arco, né? Para o cabelo crescer e cabelo crespo demora a crescer. E eu era chamada de caixa de abelha. Por colegas? Por colegas. Desde o colégio eu vim sofrendo. Porque eu sempre fui gordinha e acrescenta-se ainda o cabelo crespo. Então, assim, eu era um foco de bullying por conta do cabelo muito grande. Você tinha que idade? Eu tinha 11, 12 anos, quando eu resolvi deixar o cabelo crescer. E você reclamava? Tanto é que hoje o meu cabelo é liso, eu acho que vem todo um histórico, porque... Não, liso não. Alisado. Meu cabelo é alisado? Porque é um histórico tão doloroso, né? E eu tenho hoje duas sobrinhas que têm os cabelos mais lindos, né? Eu apaixonei com o cabelo dela. Eu estou apaixonada. Da Daiana? Da Daiana. E minha irmã está fazendo essa transição, sabe? Eu falei, é muita coragem, é muita determinação, porque todo mundo olha. O diferente chama atenção, né? Então, o cabelo crespo me trouxe essa ferida. Então, é uma das feridas que eu carrego, né? Dessa época. Tão nova, tão jovem, né? E tem que lidar com isso. E você chegava, você chegou a reclamar com adultos profissionais da escola, ou até mesmo em casa com seus pais. Você chegou a levar, que você estava sendo machucada, né? Pela qualidade característica do seu cabelo. Eu sempre falei pra minha mãe. Ela falou assim, ah, então corta, né? Porque assim, como que você faz num colégio que tem tantas crianças diferentes? Aí eu lembro de uma história, né? Um negro com outro negro. Acho que a gente faz até por defesa, né? Eu estava no terceiro ano, e um negro, e a gente foi fazer uma aula sobre a noite mais longa do ano, que chama solstício. E um outro negro pegou esse apelido de solstício, porque é a noite mais longa do ano. E olha como isso me marcou, porque eu nunca esqueci que a noite mais longa do ano chama-se solstício. E por que traz a memória dele também pra você? É. Então, assim, quando... Essa foi uma história de colégio, e eu nunca deixei me abater pelas dificuldades. Mas que hoje você é adulto, você ainda traz as marcas, né? Lembro, lembro. Eu acho que me traz, mas eu pego e transformo isso numa... Peraí, eu tenho que sair disso, mas eu sei que tem gente que tá ouvindo que tá machucada, sabe? Porque minha sobrinha fala assim, eu quero alisar o cabelo. Eu falo, você é tão linda. Você é maravilhosa. Nossa, o seu cabelo... Todo dia, a primeira coisa que eu falo, Deus te bençoe, que cabelo mais lindo que a Adinda tem, né? Cadê os meus cachinhos? É tão lindo. E, assim, você vê que tem criança tão machucada, porque toda criança vem querendo alisar o cabelo porque não se aceita e porque não é aceita. Então, essa foi uma dos que eu passei. Mas o seu cabelo, não sei, a Dayana tá olhando aqui, o cabelo dela está lindo, mas eu tô aqui imaginando ele na sua forma natural, deve ser mais lindo ainda. Você vai ficar um mulherão. Quando você decidir... Chegarei lá. Quando você decidir, porque isso tem que partir de você, né? Até porque nós estamos falando de anos de feridas, né? E pra isso até, eu acredito que você vai precisar de auxílio psicológico, não vai ser da noite para o dia, que você vai se curar disso, né? E assumir aí. E se quiser também, porque tá tudo bem estar assim, né? Mas eu imagino que ela vai ficar uma mulher ainda mais linda, né? E obrigada por dividir só o comecinho aí, né? Do tanto que você tem pra contar pra nós. Olha pra você ver, Dayana, aos 11 anos, ela já vivenciando esse tipo de coisa na escola. Na escola, né? E sem nenhum suporte ali psicológico pra poder te auxiliar pra passar por isso, né? Nenhum. Dayana, e você? Você tem alguma experiência pra compartilhar conosco com discriminação racial? Sim, assim como a Vivi, né? A gente traz esse trauma desde criança, né? Eu tive histórias na escola mesmo, com 6 anos. Assim, eu tenho 33 anos e eu lembro até hoje do que eu passei. Mas eu vou relatar depois de vida adulta, né? Se é uma cor da pele, com... Assim, às vezes você não pode estar em devidos lugares. Então, depois que eu passei a cantar, fazer shows, então eu tô cada dia em cada lugar, né? Então eu fui numa inauguração de um certo bar aqui, na nossa cidade, aqui em Piuí, durante a semana. Então eu fui normal, com a roupa tranquila, despojada, né? Cheguei lá, fui apresentada aos gerentes do local. E aí eu fui ao banheiro. E no banheiro, assim, entrou uma moça, muito educada. Mas a primeira coisa que ela me perguntou, ela nem falou boa noite. Ela falou assim, você trabalha aqui? Aí eu pensei, puxa, não, eu não trabalho aqui. Eu tava com uma camiseta totalmente diferente. Uma roupa despojada. Despojada tem a ver com... E o uniforme do ambiente é característico. Ou seja... Ele destaca, né? Então eu pensei, não, eu não trabalho aqui, eu não tô de uniforme, né? Pensei comigo. Mas pra ela eu falei assim, não, eu não trabalho aqui. Eu vim conhecer aqui. Conhecer assim como você, né? E conversamos, ela muito educada e tudo. Mas, enfim, ela associou, né? Cor da pele, trabalho aqui. Eu imagino, né? E fica mais difícil, porque quando você vai relatar o acontecimento pra alguma outra pessoa, a pessoa minimiza. Ela acha que a gente tá com mimimi. Você não entendeu errado? Ela acha que a coisa... Você entendeu errado. Não tem nada disso. Isso é coisa da sua cabeça. E tinha várias pessoas ali. Por que ela não perguntou pras demais? Você também trabalha aqui, né? Não, o fato de... E você associou isso, claro, à cor da sua pele, né? Claro, assim, o fato de eu não estar de uniforme já responde por si só. Com certeza. Não, eu não trabalho aqui. Eu tô conhecendo o ambiente. E eu voltei no mesmo bar no sábado pra cantar. E os mesmos gerentes que me conheceram na quinta... Na noite anterior. Praticamente a noite anterior, né? Se apresentaram novamente, não me reconheceram, né? Então, assim, eu quase que falei. Quase falei. Eu falei, não, gente, vocês já conhecem. Eu estava aqui ontem. Eu estava aqui. Antes de ontem, aliás. Antes de ontem. Eu vim aqui conhecer, né? Só a mesma pessoa. Então, assim, as pessoas associam e tem pessoas que minimizam. Então, as pessoas têm que entender, né? Não é mimimi. Acontece. E a gente que sente na pele, que sabe como que é. Quando uma mulher fala, uma mulher, né? De cor preta, né? Uma mulher negra. Quando ela fala, estou sendo perseguida pela cor da minha pele. Alguém tem que ouvir essa mulher, né? Ela não está pensando, achando que ela está sendo perseguida. E nós estamos falando isso. A sua experiência é mais recente, né? A Viviane contou pra nós aqui uma experiência um pouco mais lá de trás, de 11 anos. Mas você tem também, né? Experiências mais recentes e até de pessoas próximas, né? De perseguição mesmo, de exclusão. E realmente é uma coisa que nos faz, assim, nos questionar, né? Qual o caminho que a gente está tomando? Pra onde que a gente está? Qual a evolução, né? Que globalização é essa? Que ponto que nós chegamos, né? Em pleno século XXI, sua experiência é mais recente. Uma pessoa ir até uma mulher negra e perguntar a ela se ela trabalha naquele estabelecimento, né? Única e exclusivamente por você ser negra, óbvio. Sim. Eu vou voltar à sua experiência. Você falou pra nós a respeito do cabelo, né? Do seu cabelo ser alisado hoje por você ter sofrido bullying, discriminação. Que eu já nem falo que é só bullying, né? Você foi machucada quase todos os dias, né? Num ambiente que você ia buscar conhecimento. Talvez seja até por isso que você é essa baita profissional que é, né? Estudou. Foi uma das melhores alunas da FASP, que eu sei. Obrigada. Que eu sei. Ela vai contar isso pra nós. E qual o efeito dessa experiência, né? O que que deixou na sua vida, dentro e fora, né? Você já falou a questão do cabelo alisado. E te trouxe mais alguma coisa de negativo que você carregou com você, carrega com você? Essa foi só uma, né? Essa foi só uma. Mas para vencer lá na escola, o que que eu fiz? Eu me tornei uma boa aluna. Então, as pessoas que me discriminavam, elas precisavam de mim. Então, eu venci pelo conhecimento. Você buscou o foco no conhecimento. Eu busquei o foco no conhecimento. Até pra deixá-las lá no esquecimento, né? É, porque assim, são fatos que fazem parte da minha história, mas não são pessoas mais que fazem parte da minha história. Aquilo ali me marcou pra... Eu sempre, sempre que eu passo por um negativo, eu pego aquilo e aquilo se transforma num positivo. Então, eu foquei em estudar pra eu sair daquele meio. É, eu falo e o meu irmão sempre fala que a gente que é preta e pobre, a gente tem um pouquinho mais de esforço. Tem gente que fala, ah, eu sou contra, não tô aqui pra defender e nem ponderar sobre cotas, porque esse é um assunto imenso. Então, mas assim, eu só estudei porque eu consegui uma bolsa, né? Meu irmão só estudou porque conseguiu uma bolsa. Do contrário, vocês não conseguiriam. Jamais. Mas isso você está falando financeiramente. Financeiramente. Aí já não entra a questão da raça, né? É, também, porque... Você acredita que sim? Sim, porque quando eu estudava já na faculdade, eu já tinha conseguido a bolsa, eu fiz simultâneo o Cefete. Então, eu estudava à tarde o Cefete e à noite a faculdade. E de manhã eu fazia, eu era faxineira. No primeiro semestre. Então, eu terminei a faculdade, o Cefete e consegui virar professora de informática. Só que eu queria entrar no meio jurídico. Eu fiquei dois anos disputando vagas enquanto era currículo. E a maioria falava assim, seu currículo é o melhor, nós vamos te ligar pra uma entrevista, seu currículo é excelente. E eu sempre perdia. Você não recebia essas ligações? Nunca. Eu só consegui entrar no meio jurídico quando eu me tornei estagiária do Ministério Público através de prova. Porque eu tive que provar. 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 E você associa, né, essa dificuldade à cor da sua pele? Em todas as fases de currículo, com certeza. Eu tenho absoluta certeza, porque eu sempre estava uma loirinha, bonitinha, uma melhor apresentável. E elas não têm culpa disso, né? Não, jamais. Vão deixar bem claro, né? Mas não, tem culpa mesmo a pessoa, na verdade assim, você quer que é presente, você quer colocar na frente da sua vitrine algo bonito pra ser olhado, né? Então, assim, a maioria trabalha vitrine. Por que a minha vitrine não era interessante? Porque eu era diferente? Então, quando eu fui pro Ministério Público através de prova, eu pude mostrar o conhecimento. Mas com a minha vitrine é diferente, né? Então, eu falo... Depois disso, graças a Deus, minha carreira deslanchou. Mas eu tive essa dificuldade muito grande e eu sabia que era por conta da minha diferença. Que era porque meu cabelo era crespo e porque eu era negra, porque eu era gordinha, porque eu era filha de faxineira, porque eu não tinha o QI. Então, eu que tive que buscar o meu QI. Meu QI foi eu mesma. Isso evidenciava, assim, através das atitudes das pessoas e das dificuldades que você enfrentou? É, todas as vezes que eu tentei ser secretária. Não vou colocar o local, né? Claro, não é nossa intenção, né? Não vou colocar o local porque eu acho que até as pessoas evoluíram. Amém. Amém, gente. Porque eu não consigo entender. Eu acredito em você, eu acredito em você. Mas, assim, eu tô ouvindo e eu sei que tem muita gente também nos ouvindo. Nós estamos recebendo várias mensagens no WhatsApp a propósito, parabenizando vocês, viu? Pela coragem de estar aqui, parabenizando pela escolha do tema. E eu sei que tem muita gente, assim, que não tá se sentindo meio que uma sensação de revolta, né? Como assim? Você falou assim, porque eu era diferente. Como diferente num país como o nosso, onde a maioria, né? A diferença inteira. A diferença inteira. O nosso país é um... Mais exigenado, né? Sim, o nosso país deveria ser o que menos, né? Deveria ser... Deveria conter pessoas preconceituosas justo aqui no Brasil. A maior parte da população é negra, né? Isso, e assim, é uma coisa que dói em você, Viviane, e dói na gente. Dói em mim. Você tá doendo em mim ouvir você e sentir, assim, essa sua dor. E saiba que eu compartilho com você da sua dor. Obrigada. Tá? Eu sou solícita a vocês. Gente, como assim? A gente tava falando de cor branca, né? E a gente fala assim, questão de cor. Pra mim é uma aberração tão grande. Até porque eu não me considero branca, né? Às vezes eu falo assim, não, mas eu não sou branca. Eu olho pra minha pele e eu não vejo uma pele branca. Eu falo que eu sou meio amarela. Eu sou meio mista, né? Eu tô meio ali, entre vocês e o branco, então. Eu tô no meio do caminho. E aí? E aí? O meu sangue tem sangue de índio, tem sangue de preto, tem sangue... Com toda certeza. Insigenado, né? Com toda certeza. Se a gente buscar lá nos nossos antepassados, tem tudo, né? Tem tudo. E eu tenho muito orgulho de ter essa mistura e tudo mais. É, é lamentável, né? Mas, assim, te acho uma mulher muito corajosa de trazer isso pra gente, de fazer com que as pessoas repensem, né? Como assim, né? Você falou na questão da vitrine e tudo mais. Mas, não, eu não vejo por que uma mulher, eu nem falo gordinha, né? Cada um com a sua característica, com a sua forma, né? Não estar à frente de uma vitrine, não ser uma modelo, né? Temos aí as plus size, né? E são mulheres tão lindas quanto as não. Então, é. Mas vamos construindo um mundo melhor, né? Eu acho que o programa Mulheres de hoje tá colaborando pra isso. Assim a gente espera, né, Viviane? Exatamente. Dayana, e você? Qual o efeito dessa, pelo menos, dessa última experiência, né? Que parece que te machucou muito, porque foi... Você não voltou lá atrás, né? Pra buscar experiências com racismo. Você trouxe essa mais recente, né? Da casa onde você trabalhou, no sábado, esteve lá pra conhecer. Ou seja, você estava cliente naquele momento, né? Foi abordada por uma pessoa, enfim. Então, me parece que essa sua experiência mais recente te feriu mais. Ou eu tô enganada? É, assim, teve, teve. Te incomodou, talvez, mais, né? Me incomodou. O que mais me incomodou foi a questão das pessoas querem minimizar também. Falar assim, não, não tem nada a ver. Isso é coisa da sua cabeça. Isso aí, por si só, já deixa a gente incomodado. A pessoa quer que você acredite que não existe. E existe, sim. Né, você traz, falando, a Vivi falando a questão do cabelo. A minha transição, assim, foi de uma hora pra outra. Você também já alisou? Sim, meu cabelo era alisado até três anos atrás, eu alisava o cabelo. Também por perseguição, bullying? Sim, pra facilidade também, né? Você aprende que o cabelo, quando ele tá liso, quando ele tá alisado, ele é mais fácil de lidar. E nem é. Depois que você faz a transição também, você vai pegando dicas de como trabalhar, como modelar esse cabelo, né? E quando você faz, termina a transição, é gratificante também, sabe? E tá lindo, né? E eu tô muito feliz com esse cabelão agora. Que bom. Mas todas somos lindas, com cabelo liso, com cabelo cresso, alisado. Com certeza. Cada uma com sua personalidade. E a gente não tem que se sentir também na situação de dar satisfação pra alguém, né? Não. De fazer pro outro, não é? Eu vou alisar porque o outro, eu vou ondular porque o outro. Não, eu tenho, você tá feliz, alisada? Ok, tá linda e segue assim, né? Quer partir pra transição, vambora e sem dar satisfação. E o pior que tem, né? Ah, você tá deixando, não é? No meu caso, eu gostava também do meu cabelo liso. Só que como ele tava bem danificado e ele tinha corte químico, que a gente fala, né? E aí, de um dia pra noite, eu falei assim, ah, não, não vou passar chapinha mais, não. Meu cabelo não tá aguentando? Ele chega a certo tamanho e depois quebra? Vou fazer transição. Tanto é que a minha mãe até falou pra mim, falou assim, não, Dayana, mas você não vai dar conta? Falei, não, mãe, calma. Eu nem sabia o que era o meu cacho original. Alisei meu cabelo desde os seis anos de idade. Você não curtia seu cabelo original, digamos assim, natural, né? Não é original, natural, né? É, me joguei, falei, vou fazer essa transição. Tem um período da transição que ela é complicada, que você tá com o cabelo ali com duas texturas, a ponta tá alisada, a raiz tá mais crespa, então... Aí é bom você falar isso até pra mulher que tá nos ouvindo, né? Sim. E vai decidir partir pra transição agora. É. E ela quer saber, então tem esse... Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, a hora que seu cabelo tiver com duas texturas, faça texturização, tranças, box braids, tá aí. E aqui em mim tem muitos profissionais pra ajudar você nisso também, né? Sim, até recentemente eu tava de trança, tava amando minhas tranças também. Eu vi você de trança. Fiz com a Renata, ficou lindo, cabelo. E aí fiquei durante um tempo, agora tô com o black de novo, dali a pouco eu quero colocar a trança de novo e a gente é assim, ó. Uma pluralidade, né? Pluralidade, adorei. É isso aí, meninas. Somos vários. Programa Mulheres deste sábado, são 8 horas e 29 minutos. Só pra gente fechar, a Day vai cantar pra nós daqui a poucos minutinhos. Rapidamente, vocês, eu vou perguntar a vocês, vocês já tiveram, essa pergunta é um pouquinho mais pesada, vocês já tiveram acesso negado a algum lugar, algum ambiente, e aonde talvez não ficou muito explícito, mas depois vocês chegaram à conclusão, eu só não entrei porque eu sou negra, ou não? Ela falou, posso começar? Claro, claro, fica à vontade. Ela falou de trança, me veio agora a imagem da minha irmã, porque hoje ela é fotógrafa, né? Fotógrafa. Ótima fotógrafa, recomendo. Que é a Lidiane Nunes. É a Lidiane Nunes. E essa, ela deu vontade de colocar as tranças, né? Ela colocou as tranças, ela perdeu os serviços por conta das tranças, porque a aparência, né? Então houve discriminação. Houve, e vou contar uma história também que ela passou. Ela já foi estagiária num grande banco aqui da cidade, e ela ficava na abertura de contas. Ela era responsável por abertura de contas. E numa oportunidade, uma senhora chegou e falou que não ia ser atendida por uma negra. Não aceitaria ser atendida por uma negra. A gerente... Ô Viviane, pra quem tá ouvindo, nós estamos falando de um acontecimento assim... Ô gente, não é do século passado, não. Não tem 10 anos, não. Não tem 10 anos. A questão das tranças é desse ano. Sim, sim, sim. Mas a mulher... A questão da mulher não tem 10 anos. Então a gerente simplesmente levantou e abriu a conta pra senhora. A minha irmã chegou em casa aos prantos, né? Por que que ela não poderia atender só pelo fato da cor da pele? Então, assim... Até as próprias pessoas que estão ali em volta, elas não agem com preconceito. Mas elas não têm argumento pra impedir esse preconceito de acontecer, né? A própria gerente... Eu vou perder um cliente, né? Minha irmã era funcionária. Ao invés de... Ela não soube administrar pra aquilo não machucar minha irmã. Também não era um crime não afiançável. Enfim, não vou entrar no mérito do meu trabalho. Mas que essa ferida minha irmã carrega, assim, aberta. Com certeza. E quando eu disse que eu estaria aqui, eu falei pra ela. Eu falei, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar da mulher do banco. E teve. E tive. E obrigada por contar. Imagina. E que pena, né? Que pessoa mais, digamos, infeliz, né? Infeliz. Infeliz, né? A gente precisa mandar muita luz pra esse tipo de ser humano, né? Muita oração, né? Muito perdão também, né? Você tem que libertar a pessoa disso pra ela não fazer com mais ninguém, né? E não só por negro. Porque uma mulher dessa, ela pode também se recusar a ser atendida por mim. Por exemplo, vocês estavam falando de cabelos, né? Eu tenho 42 anos com muito orgulho. E logo quando apareceu meu primeiro fio branco, com muito orgulho, né? Graças a Deus, porque eu sou uma mulher que vive, eu amo viver. Então, eles virão. É natural. A mulher que quer viver muitos anos, ela tem que estar preparada pra isso. Logo, uma colega de trabalho falou, sim, tem um fio branco aqui. E quis tirar. Eu falei, opa, aqui você não vai colocar a mão. Eu quero curtir. E veio um, veio dois, veio três. E tem mais alguns. E eu tô amando quando eles aparecem. Eu curto e tudo mais. E eu converso muito com a minha mãe, porque minha mãe não pinta o cabelo. Ela sumiu o grisalho. E ela é linda, a grisalha, né? E a gente conversa. Eu converso com mulheres que assumiram, que partiram, deixaram de pintar os brancos. E falaram justamente porque pintavam pro outro. Porque o outro, porque dá um ar de descuidado, porque dá um ar de mulher velha, né? Eu tô falando de mulheres pra mulheres, então nós vamos falar de mulher. Mas tem homens também que passam por isso. E aí, e a gente, e ela pode muito bem se recusar. Eu não vou, eu não quero ser atendida por essa mulher grisalha, né? Porque ela pode alegar que eu tô descuidada. Quando, na verdade, eu tô só curtindo o meu cabelo naturalmente, do jeito que ele é. E eu tô, gente, amando, né? Mas a gente ainda vai fazer um programa pra falar disso hoje, o foco. Mas, enfim, o que vocês enfrentam, né? Do outro lado também tem muita gente enfrentando. E você, você já teve acesso negado a algum lugar, assim, por ser negra? Não, acesso negado, graças a Deus, não. Acredito que tem lugar que eles toleram, aceitam. Por exemplo, meu marido é branco, né? As pessoas, ainda tem gente que não entende esse relacionamento intraracial entre um preto e uma branca, uma preta e um branco. Ah, manifesta aqueles olhares. Isso, aí você vê os olhares, né? Então, teve uma ocasião em que, quando a gente namorava, a gente saiu aqui na cidade pra poder comer alguma coisa. E a gente foi num restaurante. E aí, logo quando eu entrei, meu marido, ele é branco dos olhos verdes. Ele é branco do olho verde. Ele não tem o cabelo loiro, mas tem branquinho ele. E aí, a gente chegou no restaurante, quando eu cheguei, e ele tinha uma mesa que tinha várias pessoas, aí tinha um rapaz. E ele pegou, olhou, ele não fez questão de esconder, não, a ira dele, não. Ele olhou e fez um sinal negativo com a cabeça, assim, ó. Tipo, não acredito, sabe? Ele é branco, né? E eu não acredito, o que esse rapaz tá fazendo da vida dele, né? Eu imagino que ele pensou isso. Porque pra olhar pra nós, que tava chegando lá no local, ele tava assim, na mesa, ele fez assim, ó. Ele não fez questão nenhuma de esconder que ele tava dando um olhar de desaprovação pra esse casal que acabou de chegar. Então, assim, às vezes a gente é aceito nos locais, sim. Não, não barram a entrada, mas te toleram ali. É, lamentável. Mas isso vai, isso vai acabar, né? Nós estamos, assim, perto do fim. A gente tem que acreditar nisso, né? Dai, pode pegar seu menino aí. Seu violão tem nome, apelido, alguma coisa? Já que você falou que você é mãe de pet, você deve ser aquela... São meus bebês, né? Seus bebês, né? Normalmente eu estou com cinco violões lá em casa, quanto mais, melhor. Gente, muitas mensagens, eu acho que vai ser impossível no momento eu ler. Se tiver alguma pergunta diretamente pra um ou outra, eu encaminho depois no WhatsApp pessoal. Mas tem gente incentivando aqui o nosso bate-papo, né? Olha só, sou fã dessa moça da... Inclusive, dei maior força para a transição dos cabelos. Ela está linda, Vivi nem se fala, pela inteligência e simpatia em pessoa. É a Valdete Alves, gente. Que beijo, Val. Tá sempre acompanhando o programa Mulheres. Gente, o programa Uma Hora se faz pouco, né? O programa Mulheres deste sábado, a gente trouxe, assim, um tema... Eu não queria, mas ele é atual, né? Ele é pra hoje, ele é pra agora, né? Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, comemorado dia 21 de março, né? Existe este dia realmente pra gritar, pra gente levantar essa bandeira. E pra isso eu convidei essas duas profissionais, a advogada Viviane Nunes, a cantora Dayana Araújo. E é aquela história, né? Eu tenho sempre algo mais pra falar, muita coisa, e o tempo não vai permitir tudo. Mas o pouco que a gente está passando, que a gente está conseguindo passar, a gente vai movimentar outras mulheres, né? A assumirem seus cabelos, assim como você, né? Ou então a alisar e achar que está tudo bem, quando ela alisar pra ela e por ela, né? E se quiserem compartilhar conosco aí das suas experiências, colher opinião aqui das meninas. Viu, mulheres? Passou por algum tipo de discriminação racial? Pode mandar, depois vem caminho no particular delas. Elas trocam ideia com vocês. É pra isso que o programa Mulheres existe, viu? Então, pra você que nos acompanha, compartilhe conosco da sua opinião e experiência. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial Tratado Internacional de Direitos Humanos, adotado pela Assembleia das Nações Unidas, define discriminação racial como Entre aspas, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, né? Igualdade aí de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Todos os dias, nós temos que lutar contra a discriminação racial. Essa data é importante pra gente relembrar as fases perversas do racismo e porque temos que lutar pela sua erradicação. Viviane, você já acionou a justiça, fez algum boletim de ocorrência ou conhece alguém próximo, bem próximo de você, que já o fez porque foi vítima de discriminação racial, seja por ato ou palavra? É, específico não. Eu já, vou, olha pra você ver, quando eu já tinha escritório, a minha secretária tinha ido almoçar, aí eu fiquei sozinha no escritório, chegou uma moça e falou assim, eu gostaria de falar com a doutora Viviane? Eu, pois não, não é com a doutora Viviane. Então, é meio... Sim, eu sou a doutora Viviane. Prazer. Você imaginou que tipo de doutora, né? Acho que não tinha, não me conhecia, né? Era uma cliente nova, mas assim... Assim como a Day lá no restaurante. Exatamente. Então, é... E você se portou como, com ela? Eu sempre levo pro lado do humor. Quem me conhece já sabe que eu sempre vou levar pro lado do humor. Porque eu acho que as coisas ficam mais leves. É um tema muito pesado, porque se você não levar pro lado do humor, sangra. Então, eu sempre... Aí eu ri e falei assim, prazer, talvez eu não esteja... Mas hoje eu sou doutora Viviane. Serve. Que lindo, educadíssima, fina, né? Você é fina, né, Viviane? Eu acho que é uma questão assim, da leveza da vida. E posso te dizer também, você foi muito empática com ela, né? Ao invés de você voltar pra ela com agressividade, né? Você demonstrou empatia, entendeu aquilo que não dá pra se entender. Mas enfim, você deu seu jeito de entendê-la e atendeu ela. Eu nunca tive uma abordagem... Acredito que ninguém vai falar aí que eu tive uma abordagem agressiva com alguém. Eu sempre trato com leveza e da mesma forma que eu gostaria de receber. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dar pro outro é aquilo que a gente quer receber. Então, eu levo com uma leveza a vida. Assim, minha irmã fica brava às vezes, porque nessa questão da trança, eu falei Lídia, é uma questão tão sua, né? Se as outras pessoas não querem te aceitar, você aceita. Você tá linda, maravilhosa. Do jeito que está. Deslumbrante. E todo mundo fala, como que essa gordinha anda tão bem arrumada? Vem, eu ponho o meu salto, eu sou linda, maravilhosa. E é mesmo. Isso sabe? Eu não... Não me impacta. Que bom, que bom. Não me impacta. Você, Dayana, chegou a fazer, registrar algum boletim de ocorrência, acionar, ter que acionar a justiça? Ou alguém ligado a você teve que fazer isso? Não. Porque não teve motivo, ou porque teve motivo, mas desistiu? É, aquela questão que eu tava te falando, às vezes, assim, se torna, fica minimizado, né? E a gente deixa passar. Deixa passar e, assim, lógico, você vai levar pra vida esse acontecimento, mas eu não cheguei, não. E na minha família também, não. Vocês fazem parte, ou já foram convidadas pra fazer parte de algum movimento antirracismo, algum movimento que lute contra a discriminação? Ainda não. Ainda não. Eu fico militando muito, mas nas minhas redes sociais. Na forma... O pessoal fala que eu sou meio polêmica. Solitária. Vocês são militantes solitárias, né? Isso. Você, como advogada, você levanta essa questão, esse assunto, esse debate, assim, quando você tem oportunidade? É, eu não sou de passar pano, mas essa coisa do deixa disso é muito visível, né? Porque todo mundo, ah, deixa disso, supera, né? Imagina, aquela pessoa não quis fazer isso com você, não foi essa a intenção, é sempre a turma do deixa disso. Mas, particularmente, eu não milito porque eu acho que eu milito de outra forma. Eu milito sendo maior, sabe? Do que tudo isso. Do que tudo isso. Vencendo. E vencendo e seguindo minha vida. Então, minha família nunca tinha andado de avião, eu andei. Minha família... Sabe essas coisas que parece que é inalcançável, né? Você sentar numa mesa como advogada, representante de um grande empresário, eu falava, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Não, eu tô aqui mesmo. Sou eu. Sou eu mesmo. Eu lutei, eu não sei. Eu mereço estar aqui, né? Essa militância pessoal eu sempre tive. Que bacana. Porque nunca uma coisa que me feriu ali no momento deixou de me obrigar a crescer. Desmotivar. É. E eu vejo que na minha família a gente tem isso. Então, a questão do meu irmão que eu falei que preto e popob sempre tem que esforçar um pouquinho a mais. Mas não é impossível chegar, né? Hoje meu irmão, ele já foi advogado, ele passou num concurso. A minha irmã já tem, ela é formada em contábeis, ela ama fotografar. Então, assim, nós chegamos numa militância pessoal. Pessoal. E vendo um no outro, sabe? Tipo assim, eu tenho o Leandro, eu tenho a Lídia, eles têm a mim. Então, essa questão de levar pra justiça, eu nunca levei. Mas eu levei pra uma auto-justiça. Mas já teve motivo, né? Se parar pra pensar, você já teve motivos pra isso. Vocês já tiveram, né? Ou? Já tive. Vocês já perderam oportunidades de trabalho, aonde não ficou ali muito claro, né? Foi meio que omisso ali a situação, mas depois vocês chegaram à conclusão que a não contratação foi implicada aí a cor da pele? Já? Você já viria, né? Eu já contei, dois anos que eu fiquei procurando trabalho e eu não passava na fase pela minha aparência, por ser negra. Essa foi a parte da faculdade. Mas assim, mais jovem... Não, eu fazia faculdade e tentava um trabalho. Como eu fazia faculdade à noite, pra ajudar em casa, eu tentava um trabalho melhor. Né? Eu sempre tentei entrar no meio jurídico. Então, mais de duas oportunidades você chegou a ver. Muito mais. Muito mais? Muito mais. E você também, Dayana? Sim, sim. Até mesmo... Por exemplo, tinha lá um grupo de meninas, você é a única negra e talvez o seu currículo, as suas características atenderiam mais àquela empresa, mas você não foi contratada. Não fui contratada. Não procuraram. Porque o racismo, ele assume várias facetas, né? E assim, nesse ramo do emprego, quem tá ali no RH, a partir do momento que ele entender que o preto, se ele for incluso nessa questão empregatícia na sociedade, o Brasil vai crescer mais, economicamente, porque o que tem aí de negros capacitados pra entrar em empresas e não entram, que é a hora que chega ali no RH, a pessoa não contrata por causa da cor da pele e a pessoa é capacitada. Então, assim, a sociedade, esse tema que tá sendo tratado tem que ser tratado é todo dia. Toda hora? É a reeducação da sociedade. A hora que a sociedade aprender que o preto agrega, que o negro agrega ali na empresa, aí as coisas começam a mudar. Qual que é a sua opinião a respeito das cotas, bolsas de estudos, né, para negros? Eu sou a favor. Você é a favor. Tem muita gente aí que é contra, mas eu sou total a favor, porque é o que eu tava falando, não existe, pro preto não existe meritocracia. Você já começa atrás, é como diz a letra dessa música. Como que você vai pensar em estudar, assim, se você não tem o básico, por exemplo? Você já começa trabalhando, né? Você tem que trabalhar pra você pagar essa faculdade. Ou seja, infelizmente tem que haver as bolsas, tem que haver, infelizmente, né? Eu acredito que tem que ter, porque assim, não deveria, né? Não deveria. Mas as dificuldades implicam, né? A cota, ela ajuda muito o negro a chegar. Ele tem o conhecimento, ele tem tudo, tem a base, mas não tem... Mas ele começa, ele tem que partir de trás, enquanto pessoas que têm acesso, né? Já começam na frente, passam aí em faculdade de medicina federal, mas ela tá... Ela fica por aquela conta de estudar. O negro não. É como diz a música, ele tem que levantar cedo, ir ali fazer seu trabalho, fazer uma faxina, juntar o dinheiro, ao mesmo tempo pagar as contas. Então, às vezes nem sobra... Cuidado dos irmãos mais novos. Cuidado dos irmãos. Às vezes não sobra tempo e o dinheiro pra poder pensar no estudo. Então, como que faz? Essa é a opinião da cantora, Dayana Araújo. E agora nós vamos ouvir também a opinião aí da advogada, Viviane Nunes. Como você vê a implantação dessas bolsas? Eu sou filha de bolsa, né? Então, não vou... Já tô aqui hoje, é porque eu represento uma parcela dos negros que devolveu à sociedade aquilo, porque não é um gasto, é uma restituição. Exatamente. Então, tem uma letra dos racionais que ele fala, como que eu vou chegar se eu tô 100 anos atrás? Então, eu tô há 100 anos atrás, né? Eu nunca estudei em escola particular, meu pai e minha mãe nunca teve condição. Se eu comesse o lanche na escola, porque é até status, né? Você comprar um lanche na escola, se eu comesse o lanche, eu não teria o dinheiro do ovo no almoço. Então, todas as facilidades da vida eu não tive. Eu tive a de ter uma bolsa. Eu, meu irmão... Então, são duas experiências que eu tenho dentro da minha casa e que a gente devolveu, a gente deixou de ser. Porque meu irmão era pedreiro. Eu era faxineiro. Então... Você é a mais velha dos irmãos? Eu sou do meio. Do meio. É. Então, assim, são duas pessoas que hoje estão em cargos melhores, mais bem remunerados, reconhecidos, não diminuindo nem quem é pedreiro, nem quem é faxineiro. Jamais? É porque eu sempre tive essa ânsia de melhorar. E eu só consegui através de bolsa. Olha só. A importância, então, realmente de existir a implantação de bolsa de estudos, especificamente para negros, em escolas e faculdades, né? É, porque o que ela falou, eu resumo nisso. As oportunidades, desde o nascimento, são menores para os negros e para os pardos e para quem mora à margem, né? Então, a maioria dos meus amigos hoje tem os filhos em escolas particulares. Eu nunca entrei numa escola particular a não ser através da bolsa. E mesmo estando em escola particular, até bolsista, eu tive todas as dificuldades. Eu não tinha o dinheiro do xerox, eu não tinha o dinheiro do lanche. Então, assim, eu sou super a favor da cota. E quem defende a não cota é porque não sente na pele. Não está na pele de vocês, é o que eu ia falar, né? Julgar o sangue do outro é muito fácil. Mas estar ali, né? Eu não sei como que eles entendem que a cota facilita. Não facilita, a cota ajuda. Ela te ajuda, você tem o conhecimento, mas você não tem, às vezes, como chegar lá. Você que tem que caminhar, correr atrás, né? Você já começa atrás. E não é porque você é cotista que você está aprovado. Exatamente. Eu já tive amigo que perdeu a bolsa. Porque não conseguiu evoluir o tanto que... Porque quem é cotista tem que tirar 70%. Existem suas regras lá, né? Para você manter. Sim, você tem que ser... Além da vida toda, você tem que ser extremamente dedicado. Aqui comigo, a advogada Viviane Nunes e também a cantora Dayana Araújo. No programa Mulheres, trazendo este tema. Ao mesmo tempo que pesado, mas trazendo você, né? Para o lado delas, para fazer você refletir e para que você possa compartilhar o que você tirar aí deste programa, tá? Falo para você, mulher negra ou não. Vamos dar um basta na discriminação racial. Hoje, todo dia, amanhã. Um bom fim nisso. Onda West FM, 100,3, 8,59, programa Mulheres. No seu rádio, na sua TV, também no site, pelo aplicativo. Hoje com duas profissionais maravilhosas, Dayana Araújo, cantora, Viviane Nunes, advogada. E a gente está com esse tema pesado, ao mesmo tempo também é necessário a gente trazer. Então, a gente está trazendo de uma forma leve para as pessoas, algumas pessoas, né? Porque não, graças a Deus, eu espero que seja a minoria que tem que abrir essa mente, né? E deixar, porque eu falei aqui em off com as meninas. Gente, o preconceito, ninguém nasce preconceituoso, né? Isso é herdado, isso é passado e aquela criança, ela cresce, né? Na escola, ela vai, ela vai agir como preconceituosa, mas porque ela vê pai ou mãe ou vô, né? Dizendo negro isso, negro aquilo. Então, a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente planta dentro da nossa casa. Que tipo de ser humano, né? Eu sou mãe, sou mãe, com muito orgulho do Marcos e eu sempre, quando eu, desde pequenininho, sabe? Quando eu ia corrigir meu filho, quando eu ia mostrar alguma coisa, eu sempre evitava comparações, eu sempre, não, eu ia falar para o Marcos e porque eu pensava assim, que tipo de ser humano vai sair por aquela porta quando eu abrir ali, né? Que homem que vai sair, né? Como que ele vai tratar as pessoas e eu me preocupava. Então, a gente precisa realmente repensar, né? Que tipo de ser humaninho eu vou colocar dentro da escola? Como que ele vai conviver com as diferenças negros, autistas, síndrome de Down, né? Amarelos, como eu, porque eu sou amarela, né? Eu sou uma mulher alta, tem mulheres baixas. Então, essas crianças, elas vão conviver com diferenças em todos os lugares. Então, que tipo de ser humano a gente está formando? É preciso repensar isso. Programa Mulheres, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Gostaria muito de agradecer a presença, a luz que vocês carregam. É tão forte, né? Que em vários depoimentos de vocês eu cheguei a ficar arrepiada aqui, né? Arrepiada com essa voz forte, potência. A sua voz, Viviane, doce, mas com tanta presença. Você tem tanta vida dentro de você. A sua empatia para com o outro, mesmo diante de discriminações, assim, me trouxe, me fez até repensar, né? Como me portar diante de uma situação, assim, com menos agressividade, né? Dá para a gente devolver luz, se é que é possível, diante de algo que está ali me machucando, me incomodando, mas deixa eu mostrar para ele que tem luz aqui, né? E você, Dai, trazendo, compartilhando, né? A fase de transição aí dos seus cabelos e, enfim, mostrando para outras mulheres que dá para ser feliz com os cachos, né? Como fala a música lá da Sandra, né? Isso, olhos coloridos, né? É, isso aí. Gente, infelizmente eu tenho que fechar o programa, né? Nosso tempo já foi. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui, né? Para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, sobre saídas práticas, né? Porque tudo no Brasil tem que ser muito prático para um sim mais definitivo à igualdade racial. Começando por você, Vivi. Eu vejo dentro da minha casa, né? Antes a criação era muito limitada e muito fechada e hoje a gente vê que a criação das crianças, elas estão mais fluídas, mais abertas, mais permissivas. As crianças podem falar, né? As redes sociais ajudam, né? Ajudam. Então eu vejo hoje o debate dentro das famílias. Então por que não aproveitar esse debate, né? E as mães, os pais, os responsáveis, abordar com leveza, né? Porque a gente está aqui falando de um tema como se fosse pesado. A gente está falando só da cor da pele, né? A gente não está falando nada além da cor da pele. Então é o natural. Mas a gente está falando das atitudes diante da cor da pele do outro. Também, né? Exato. Mas você me pediu um recadinho. Uma mensagem sua. Se você mãe, pai, responsável, conseguir levar essa leveza e essa... Só explicar essa diferença. Porque nós temos outras tantas diferenças que não são debatidas e nem legais. Por que que essa aí? Explicar para o seu filho, para que ele entenda que o lugar dele, do outro, é o mesmo. Nós somos filhos do mesmo Criador. E a letra que ela cantou me machucou tanto, porque me representou tanto. Mas eu vejo dentro da minha casa essa mudança. Ainda vai sangrar muito tempo. O negro ainda vai sangrar e vai lutar muito tempo. Mas eu vejo que está mudando. E esse programa aqui, eu acho que se tocou num coraçãozinho de alguém, nossa, eu vou sair daqui tão mais feliz. Tão realizada que eu vim. Pode ter certeza que tocou em mais de um coração. Amém. Esse é o recado que eu deixo, assim, né? Para quê? Para quê? Porque nós estamos saindo de uma pandemia, vendo uma guerra. Sim. E para que guerrear? Isso aí. Esse planeta, Deus deu para a gente morar. E vamos cuidar dele, vamos cuidar das pessoas, dos irmãos. Sem dúvida. Linda mensagem da Vivi. Vivi, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, né? Manhã de sábado, talvez você tinha até alguns compromissos pessoais ou profissionais, né? Largou tudo. Me atendeu. Veio aqui na Rádio Andoeste. Com esse coração maravilhoso que você tem com essa luz. Eu sei que tem muita coisa que você gostaria de compartilhar. Nós vamos abrir aí um novo encontro, se Deus quiser, para a gente conversar mais. Muito, muito obrigada. Gratidão. Eu te desejo muita luz na sua vida. E, claro, muito mais força do que você já tem para enfrentar aí eventuais obstáculos. Aí não há cerca de cor de pele, não, né? Coisas triviais aí da vida, viu? Obrigada. Muita força para você. E deixe mais uma vez seu contato aí agora, profissionalmente falando, né? Quem quiser aí contratar essa advogada linda, maravilhosa, consultar, né? Você pode deixar seu contato pessoal e também seu endereço lá na rede social. O meu WhatsApp é 998016153. Aí pode mandar mensagem lá que eu respondo. O meu Instagram é Vivi Nunes da Devi. No Facebook eu estou como Vivi Nunes. Vivi Nunes. Vivi a vida inteira. Tá. Perdeu aí e não conseguiu anotar? Só me chamar no WhatsApp que eu passo para vocês, moçada. Dai, agora a sua mensagem final. Depois eu quero que você cante para nós, mas primeiro a mensagem, claro. Primeiro eu quero agradecer, né, Simone, a oportunidade, a oportunidade da Rádio Ronda Oeste de a gente poder vir aqui e relatar tudo sobre esse tema. Muito importante. Tem que ser tratado, sim, todos os dias, né? As pessoas têm que pegar, assim, se eu tenho um amigo branco, ele tem que pegar o lugar de fala e falar sobre isso. Às vezes a pessoa fica com medo de falar e não. Tem que ser tratado, sim. Desde criança, não deixar, não se omitir, não falar para uma pessoa negra que é mimimi porque não é, sabe? E, assim, eu acho que as pessoas têm que se tratarem com mais gentileza, né? A hora que todo mundo colocar na cabeça que a gentileza é a base, aí as coisas vão começar a melhorar mais. Até a última canção que eu vou cantar é da Kel Smith, que fala sobre isso. Seja gentil, né? É basicamente isso. A você também, meus sinceros agradecimentos, tá? A vocês duas, aliás, em meu nome, em nome de toda a equipe da Rádio Ronda Oeste FM, viu? Gratidão mesmo, viu, Dai? Te desejo muita sorte na sua nova empreitada agora como locutora, hein? Vivi, cantora, locutora, hein? Olha só esse ramo tão admirado, né? Vai brilhar. Eu sou tão fã da simonia e agora eu tô atrás do microfone também como locutora. A recíproca é verdadeira, eu sou sua fã, né? E vou te incentivar sempre e você pode contar comigo porque eu sempre vou estar aqui, sempre que você precisar de um help. O pouquinho que eu aprendi nesses anos aí de profissão, eu posso compartilhar com você sem o menor problema, tá? Muito obrigada. E muita luz também no seu casamento. Obrigada. É um pet, você falou pet, é o quê? O cachorro? Eu tenho um cachorro e dois gatos. Ah, dois gatos. Sim. Ah, eu gostaria de falar que eu tenho quatro cachorros. Ah, é? Então um beijo pros seus quatro cachorros, um beijo pros seus dois gatos e um cachorro. Isso. Falou mãe de pet, né? Ela deixou... Não pode, né? Não pode deixar passar. As mamães estão chegando em casa já, já. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Elis, mamãe. Cantou, enriqueceu ainda mais aqui o nosso bate-papo, né, Vivi? Com certeza. E, por favor, feche pra nós o programa.